O que diz a vocês todos que aqui estão presentes e agora aos nossos torcedores, aquela grande torcida que nós estamos habituados e sabemos que existe aqui dentro do Arroyo e que eu estou muito feliz com esse retorno e principalmente numa situação muito diferente de 84. Nessa nossa nova missão, nós vamos começar um trabalho que muitos treinadores gostariam de poder realizar E é justamente dentro desse perfil que nós podemos nos encaixar Então dentro da filosofia da direção do clube, dentro daquilo que o Raimundo e o Dapo já vêm fazendo Nós viemos aqui para dar uma continuidade dentro desse trabalho E obviamente que promessas vãs não serão feitas Nós temos que trabalhar com realidade Nós sabemos que o futebol, todo mundo entende, mas infelizmente às vezes não se alcança objetivos Se não houver um cuidado muito grande naquilo que você fala, naquilo que você diz E da maneira como você vai trabalhar Então eu acho que o Santa Cruz está num momento de reinício de uma nova caminhada Um clube de tantas glórias, de tantos anos, de tantas pessoas que aqui passaram Eu acho que existe uma grande possibilidade de, como o presidente falou, nós termos aí, quem sabe, num curto prazo Uma surpresa agradável aos torcedores, sem promessa, sabendo que tem que andar com os pés no chão Sabendo que o poder aquisitivo e as dificuldades são muito grandes Mas que tem uma base hoje constituída Que vai se trabalhar não somente com o jogador da casa Não somente com o jogador oriundo, daqui de dentro Mas sim com garotos, com pessoas que estejam interessadas em vir aqui E doar o seu coração Para que o Santa Cruz retorne a ocupar o seu espaço E tudo isso tem que ter planejamento Tudo isso tem que ter cuidado Tudo isso tem que ser muito bem colocado para vocês e para o nosso torcedor Para que esses jogadores tenham tranquilidade Para quem sabe surpreendê-los já nesse próximo ano E que eles possam realmente nos dar uma continuidade Naquilo que o dado do Raimundo e essa direção vem fazendo Obrigado